E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e eu vou resolver agora pra vocês o exercício 8 da página 39, capítulo 2, da frente 1, da edição de 2019 da apostila 1 de medicina. Tudo bem? Então, o que é esse exercício? Ele é um exercício da PUC, que dá um gráfico pra gente de f de x, e ele quer f de f de f de 1. Sempre que a gente está falando de funções compostas, a gente tem que sempre resolver de dentro pra fora. Então, a ideia aqui é começar a resolver por esse f de 1 aqui no minholinho. f de 1, eu pego o 1 no x, no gráfico, sobe, bateu no gráfico aqui, em azul, lá no 3. Então, eu sei que o resultado de f de 1 é 3, eu vou substituir esse pedacinho por 3. Então, a gente tinha 3 fs pra calcular, agora a gente só tem 2, porque o primeiro já foi. Próximo, f de 3, aqui, é o meu miolinho agora, olhando o 3, já está no gráfico pra gente, só subiu, caindo na bolinha cheia lá no 5, cuidado, porque aqui a bolinha está aberta, então o f de 3 não é 3, o f de 3 é 5 lá em cima, a gente vai substituir o 5 nesse pedacinho aqui, ficando pra gente só a última função que tem que calcular, que é o f de 5. Agora, f de 5, olhando lá no gráfico, bateu num lugar desconhecido. Como é que eu calculo isso? Ou fazendo regra de 3, ou semelhança de triângulo. Eu prefiro fazer a semelhança de triângulo, porque eu acho que fica um pouquinho mais visível aqui, até porque a gente já treina a semelhança de triângulo bastante. A ideia, então, é que esse triângulo aqui, grandão, opa, mexi o papel, esse triângulo grandão aqui é semelhante a esse menorzinho. Então, 3, a base do grandão, e 5, a altura do grandão, 3 sobre 5, vai ter que ser igual a 1, que é a base do pequeno, e x, que é a altura do pequeno, 1 sobre x. Arrumando aqui, x pra cá, 3 pra cá, 5 subiu, só deixando bonitinho, x fica 5 sobre 3, que já é o resultado que a gente quer, porque essa altura é o valor da função que a gente está tentando calcular. 5 sobre 3 é o item D. Tudo bem? Esse exercício é isso, espero que vocês tenham entendido, e bora pra próxima.